Você acredita em fadas? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês aonde elas vivem. Diz as lendas que as fadas vivem assim, desse jeitinho. Os gogumelos são casas pro povo férico. E são lindos, não é? Dizem até que você não deve nunca, jamais, pisar em um círculo formado de gogumelo. Os povos antigos acreditavam que se você pisasse dentro de um círculo de gogumelo, você desapareceria, porque você seria transportado direto pro mundo do povo férico. É por isso que todos os desaparecimentos que aconteciam na mata, eles sempre citavam que poderia ser porque a pessoa pisou dentro de um círculo de gogumelo, dentro de um círculo mágico de fadas. É muito interessante porque diz a lenda que dentro desse círculo o tempo não passa. Então, o que pra gente pode parecer anos, lá podem parecer segundos.